A vida é curta demais pra ficar pensando Se eu quero e você quer, porque perder mais tempo Se tem sentimentos, o que você tá complicando é ser no assunto Porra tá tão complicado, quero ficar do seu lado De bala é tipo gato, não quero ser o seu lado Final de semana na cama, mas não de cama O que é uma cama, tô calmo, bem da lelama Acho que eu te quero, não sei dessa briga Baby, eu não te espero, baby, não me siga Gosto de você, tudo que tem que ser Já tô sem beber, já sei que não vai dizer Diga, seu corpo no meu corpo, nosso corpo vira Tudo que a gente nunca foi só Eu e você, tem tudo a ver Eu e você, tem tudo a ver A vida é curta demais pra ficar pensando Se eu quero e você quer, porque perder mais tempo Se tem sentimentos, o que você tá complicando é ser nosso momento Porque perder mais tempo Eu odeio planejar, eu odeio planejar Baby, não me siga, baby, não me siga Gosto de você, tudo que tem que ser Já tô sem beber, já sei que não vai dizer Diga, seu corpo no meu corpo, seu corpo vira Tudo que a gente nunca foi só Eu e você, tem tudo a ver Eu e você, tem tudo a ver A vida é curta demais pra ficar pensando Se eu quero e você, tem tudo a ver Se eu quero e você quer, porque perder mais tempo Se tem sentimentos, porque você tá complicando é ser nosso momento O que é isso? Tudo que é tão complicado Quero ficar no seu lado De bala e de fogado Não quero ser o seu bem no final de semana Na cama, mas não de cama Não tiver uma dama, tô com o bem da lema Acho que eu te quero, já sei dessa briga Baby, não te espero Baby, não me siga Gosto de você, tudo que tem que ser Já tô sem beber, já sei que não vai dizer Diga, seu corpo no meu corpo, seu corpo vira Tudo que a gente nunca foi só Eu e você, tem tudo a ver Eu e você, tem tudo a ver A vida é curta demais pra ficar pensando Se eu quero e você quer, porque perder mais tempo E se tem sentimento, porque você tá complicando é ser nosso momento Porque perder mais tempo e é E se tem sentimento, porque você tá complicando é ser nosso momento Porra, tá tão complicado Quero ficar no seu lado De bala e de fogado Não quero ser o seu bem no final de semana Na cama, mas não de cama Não tiver uma dama, tô com o bem da lema Acho que eu te quero Desce dessa briga Baby, não te espero Baby, não me siga Gosto de você, tudo que tem que ser Já tá sem beber, já sei que não vai dizer Diga, seu corpo no meu corpo, nosso corpo vira Tudo que a gente nunca foi só Eu e você, tem tudo a ver Eu e você, tem tudo a ver Aos dias eu tá demais pra ficar pensando Se eu quero e você quer, porque perder mais tempo E se tem sentimento, porque você tá complicando é ser nosso momento Porque perder mais tempo Se tem sentimento, porque você tá complicando é ser nosso momento Porra, tá tão complicado Quero ficar no seu lado De bala e de fogado Não quero ser o seu bem no final de semana Na cama, mas não de cama Não tiver uma dama, tô com o bem da lema Acho que eu te quero Desce dessa briga Baby, não te espero Baby, não me siga Gosto de você, tudo que tem que ser Já tá sem beber, já sei que não vai dizer Diga, seu corpo no meu corpo, nosso corpo vira Tudo que a gente nunca foi só Eu e você, tem tudo a ver Eu e você, tem tudo a ver Alguém resulta demais pra ficar pensando Se eu quero e você quer, porque perder mais tempo E se tem sentimento, porque você tá complicando é ser nosso momento Porque perder mais tempo Se tem sentimento, porque você tá complicando é ser nosso momento Porra, tá tão complicado Quero ficar no seu lado De bala e de fogado Não quero ser o seu bem no final de semana Na cama, mas não de cama Não tiver uma dama, tô com o bem da lema Acho que eu te quero Desce dessa briga Baby, não te espero Baby, não me siga Gosto de você, tudo que tem que ser Já tá sem beber, já sei que não vai dizer Diga Seu corpo no meu corpo, nosso corpo vira Tudo que a gente nunca foi só Eu e você, tem tudo a ver Eu e você, tem tudo a ver Alguém resulta demais pra ficar pensando Se eu quero e você quer, porque perder mais tempo E se tem sentimento, porque você tá complicando é ser nosso momento Porque perder mais tempo Ah, eu odeio planejar Gosto mais de deixar a vida levar mais tempo Se eu amei até você Te leva até onde você quiser